Somos o povo de gente, somos o povo de Deus Queremos terra na terra, já temos terra no céu Queremos terra na terra, já temos terra no céu Queremos plantar a roça, onde plantamos o amor Lavrador, a terra é nossa, de uma fé e um só Senhor Lavrador, a terra é nossa, de uma fé e um só Senhor Etirante chega o dia, de assentar o pé no chão Com fé em Deus e teimosia e na força da união Com fé em Deus e teimosia e na força da união Temos braços e esperança, somos gente hoje aqui Se a pobreza é nossa herança, na justiça está o por vir Se a pobreza é nossa herança, na justiça está o por vir Conhecemos a verdade e sabemos ver e amar Exigimos liberdade pra viver e melhorar Exigimos liberdade pra viver e melhorar Conhecemos a verdade e o direito de ser mais E exigimos liberdade pra viver e melhorar Exigimos igualdade, terra, casa, mesa e paz Exigimos igualdade, terra, casa, mesa e paz Lavradores, vida nova Gente unida em mutirão Gente unida a toda prova De uma fé e um coração Gente unida a toda prova De uma fé e um coração Nessas matas pra lavourar Água clara e puro mar Mão na enxada e pé na espora E um bom céu pra esperar Mão na enxada e pé na espora E um bom céu pra esperar Boa tarde a todas e a todos Meu nome é Gisele Pérez São 17 horas e 34 minutos No horário de Brasília Do dia 23 de outubro de 2021 E nós estamos aqui reunidos Pra celebrar que nessa mesma data Há 50 anos Dom Pedro Casaldáliga Foi ordenado bispo Da Prelasia de São Félix do Araguaia Nós estamos ao vivo Em seis canais do YouTube E Facebook simultaneamente E nós fazemos questão De agradecer todas as lideranças E profissionais da comunicação Que fizeram com que esse pool de canais Como a gente gostou de chamar Dentro da organização Fosse possível E é importante dizer Cada canal que está transmitindo Inclusive pra gente pedir Fazer aquele momento blogueira E pedir o joinha no canal Ativar o sininho E também pra pegar o link E compartilhar com todas aquelas E aqueles que vocês considerem Que seja importante Que essa mensagem Que a mensagem do dia de hoje chegue Nós estamos ao vivo No canal Amigos da Prelasia No CIMI Que é o Conselho Indigenista Missionário Na CPT Nacional Irmandade dos Mártires da Caminhada Na Fundação Pedro Casaldáliga Na Cataluña E também no canal Um Bispo Contra Todas as Cercas Pra fazer a saudação inicial Sobre o significado E a importância dessa data Eu vou convidar o Canuto Que viveu por mais de duas décadas Na região da Prelasia Compartilhando momentos históricos Ao lado de Dom Pedro Casaldáliga Canuto, a palavra é sua Boa tarde e boa noite Porque nós temos gente Que estão antenados conosco Tanto já à noite E a maior parte é à tarde Gente, é um momento muito importante 50 anos atrás Acontecia um fato Corriqueiro na igreja A ordenação de um padre Como bispo Só que essa ordenação Aconteceu Na maior catedral do mundo A abóbada dessa catedral Era o céu estrelado Com todas as suas constelações E ao lado Corria manso O Araguaia As estrelas O firmamento E o Araguaia São testemunhas Desse Momento muito especial Que foi a ordenação Desse padre Pedro Casaldáliga Como bispo Da Prelasia De São Férez do Araguaia Que havia sido criada Em 1969 E tinha sido Instalada No ano seguinte Em 1970 Então Esse é um momento Muito especial Muitas pessoas Que estavam participando E eu também estava lá No momento A gente não tinha A dimensão Do significado E da importância Daquele ato Lá na beira do Araguaia Quando um bispo É ordenado E assume Uma postura Totalmente nova Em Consequência Do concílio Vaticano II Sem usar Nenhum dos adereços Que os bispos Costumam usar Mas Usando toda Uma nova roupagem Para se identificar Direto com o povo Por isso Foi um momento Muito importante E naquela data Foi lançada A carta pastoral Que também teve Uma repercussão Muito grande Uma igreja Da Amazônia Em conflito Com o latifúndio E a marginalização Social Bem-vindos Todas e todos Que estão acompanhando Esta live Será um momento Muito bom Muito Fio forte Para nós Nos Alimentarmos Na nossa fé Na nossa Preocupação Com a construção De uma sociedade Melhor Uma sociedade De irmãos Obrigada Canuto Pela saudação E Fica o convite Para que todas E todos Compartilhem Também No chat E Tragam Contribuições Conversem Sobre a importância Dessa data E deixem isso Registrado Para a gente A primeira Contribuição Da noite Será da Glória Casaldáliga Que é sobrinha De Dom Pedro Jurista Membro Da Associação Araguaia De Barcelona Catalunha E presidenta Da recentemente criada Fundação Pedro Casaldáliga Que também Transmite a nossa live Vamos ouvir a Glória Caros amigas E amigos Eu gostaria Em primeiro lugar Agradecer A iniciativa De comemorar O 50 aniversário Da ordenação De Pedro Como Bispo De São Félix Do Araguaia Falaram Que Lembrasse um pouco Como viveu A família Esse acontecimento Na verdade Eu era muito menina E nem lembro Mas agora Falando com as minhas irmãs Mais velhas E alguns vizinhos E família Daqui De Balsarém Eles lembravam Como a avó A mãe de Pedro Ficou orgulhosa E muito contenta De que o seu filho Fosse ordenado Bispo Imagino Que ela pensava Nesse bispo Talvez mais tradicional Que ela tinha conhecido E tal Mas mesmo assim Ela ficou Muito feliz E O que foi Para ela Também Muito importante É que Os amigos De Madrid Acho que vocês Já devem saber Os amigos De Madrid De Pedro Mandaram Para ele A lembrança Do anelo De bispo Que a maioria A grande maioria De bispos Usam Ao longo Da sua carreira E aí O Pedro Ele recebeu Contente Mas mandou Como lembrança Para 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 sua mãe E que fosse A sua mãe Quem Guardasse Esse Anelo E ainda Ainda A gente Guardamos Aqui Em Embalsarém O anelo Da Ordenação De Pedro Como Bispo Vou mostrar Para vocês Para que Se não conheçam Vocês Podam Conhecer E na verdade A gente Conserva Esse anelo Com muito orgulho E também Com essa Essa relação Tão próxima Que a gente Conseguiu ter Sendo o Pedro Tan longe Conseguiu manter Essa relação Tão próxima Com ele Bom Na verdade Com certeza Daria para Falar De muitas Anécdotas E muitas Histórias Não Ao redor De Ordenação De Pedro Como Bispo Mas Vamos deixá-la Aqui Um grande Abraço Muito obrigada De novo Por a iniciativa E continuamos Juntos Na comunhão E na caminhada De manter Vivo O legado E as causas De Pedro Um beijo Bom Depois do depoimento Da glória Nós vamos ouvir O padre José Arlindo de Nadai O padre José Arlindo de Nadai Foi fundamental Na questão Do grupo De jovens universitários Que atuaram No ginásio estadual Do Araguaia Em São Félix Ele Com um grupo De nove pessoas De Campinas Participou Da celebração Da ordenação Do Pedro Vamos ouvir o padre Daquela vivência Celebrativa Jamais Cairá No esquecimento Pois está Registrada Na mente E no coração De todos Quantos Participamos Daquele momento A Assembleia Reunida Em torno Em torno Da palavra De Deus Da mesa Da Eucaristia Fez ressoar Pelas águas Do Araguaia Pelas matas Cinquenta anos Cinquenta anos Já passados Contudo Permanece atual A lembrança Saudosa De uma celebração Litúrgica Plenamente Inculturada Encarnada Na linguagem de hoje Diríamos Uma celebração Viva Vibrante Participativa E certamente Muito Frutuosa Incorporava A liturgia Incorporava Ritos Cânticos Símbolos Da cultura Popular E também Dos povos Originários Indígenas Por exemplo O barco O remo O chapéu De palha Até mesmo A letra Dos cânticos E músicas Traduziam O sonho De um mundo Novo De uma sociedade Justa E fraterna Sem contudo Perder A poesia E a beleza E também A ternura Que o Pedro Causadalega Foi sempre Um símbolo Vivo De tudo isso É verdade Pedro É uma luz Que não Se apaga Sinto-me Privilegiado Por ter De algum modo Sido Tocado Também Por esta luz Obrigado Bom Agora A gente vai Escutar A companheira Hilda Pires Galeta Que com Um grupo De Campinas Foi a São Félix Participar Da modernação No ano Seguinte Ela começou A integrar A equipe Da prelazia Vamos ouvir O depoimento Da Hilda Eu sou Hilda Eu sou Hilda Em outubro De 1971 Fui ao Araguaia Para assistir A sagração Do bispo Pedro Trago na minha memória Muita emoção E o encanto Daquele momento A cerimônia Da sagração Foi feita Feita Com muita simplicidade Despojamento Me tocou Profundamente Parecia um sonho Mas era real Havia alegria Paz Esperança Sentia ali Uma igreja Viva Um bispo E uma equipe Comprometidos Com muita coragem Com o evangelho De Jesus Encarnados Na realidade Na defesa Dos pequenos Na defesa Dos pequenos Poceiros Dos peões Escravizados E dos povos Indígenas Daquela região Ao saber Que eu era professora Pedro Naquela ocasião Me convidou Para fazer parte Da equipe Da prelazia De imediato De imediato Aceitei o convite Assim No início De 1972 Juntamente Com outros Professores Partimos De Campinas E chegamos E chegamos a São Félis Do Araguai No ano De 72 Com Moura E Eugênio Participei Das campanhas Missionárias Atuando Atuando No projeto De alfabetização De adultos Baseado Na pedagogia De Paulo Freire E em 73 E 74 Fiz parte Da equipe Fixa Do Ribeirão E da Cascalheira Ao lado Da Madar As queridas Madar E Bia E do nosso E do Manu Padre Manoel Luzon Creio que Nesses três anos Eu vivi Uma experiência Divina E por isso Só tenho Gratidão No meu coração Pedro Sempre presente Viva a esperança Bom O próximo Depoimento E a sequência Realmente É muito bonita De quem testemunhou A ordenação É do Elmo Que estava lá Naquele dia Era um dos quatro Jovens de Campinas Que em 70 Foi para São Félix Para assumir O trabalho De educação Vamos ouvir o Elmo Boa tarde a todos Eu sou o Elmo Malagode Estive na prelazia Colaborando Com uma agente De pastoral Dando aulas No ginásio estadual Araguaia O Gé E estou muito feliz Em poder participar Desta Homenagem Dos 50 anos De sagração Do nosso querido Pedro Como ele gostava De ser chamado A sagração dele Como bispo Foi para nós Como que a saída De um sufoco Porque ele não queria Não sei se temia Pela sua maneira Simples de ser Ou Por qualquer outra Implicação Sabia porém Que teria mais força Para denunciar As injustiças Mas Dom Tomás Bispo de Goiás Velho Conseguiu convencê-lo Se não for Se você não for Alguém será Esse alguém Poderá comprometer Todo o nosso trabalho Já iniciado Aí Pedro aceitou Fiquei muito feliz Todos nós lá Ficamos muito felizes Porque Pedro Era difícil Em suas decisões Pessoais A sagração dele Sacramentou A vida da prelazia No seu estilo Simples Aberto E libertador Um abraço A todos E que o nosso Santinho Interceda por nós E pelo seu povo Nesses tempos Difíceis Que estamos passando Até sempre Até sempre O próximo depoimento É do Hélio Pial Também Um jovem Que foi em 70 São Félix Para assumir O trabalho de educação E ele particularmente Também participou Da pesquisa Que a Iuda retratou No depoimento dela Que assumiu A realidade E o vocabulário Do povo Para a base De alfabetização De adultos Vamos ouvir O Hélio Pial Sou Hélio Pial Da primeira turma Que foi para Araguaia A convite do Pedro Junto com Elmo Luiz Eunice E Luiz E Eunice Chegamos no início Dos anos De 1970 Para lecionar No GEA Ginásio Estadual Araguaia E organizar A alfabetização De adultos Pelo método Paulo Freire Estamos celebrando Os 50 anos Da sagração Do bispo Pedro Poeta e profeta E de sua carta pastoral Que eu tenho aqui O original Da primeira Da primeira edição E lá estávamos nós Com os pobres Posseiros Peões E povos indígenas E isto já estava bem claro Desde o início Pedro e seus companheiros Não estavam preocupados Em construir Uma grande igreja Mas atenderam Ao apelo Do povo Que queriam Um ginásio Mas não queriam Um colégio Particular Religioso Para os filhos Da elite Mas uma escola Pública De qualidade Para todos Não podemos esquecer Que a opção Pelos pobres Trouxe Repressão Perseguição Multador Martírio Como o fechamento Do Géa Para mim Foi marcante Participar Dos primeiros Anos da prelazia Como este evento Que faz 50 anos Foi uma graça Dedicar 3 anos Da juventude Junto Ao povo Abandonado Do sertão Do Araguaia Pedro Presente Muito obrigado Pedro Presente Próximo depoimento É do Leopoldo Belmonte Fernandes Mais cedo Quando eu estava Conversando com o Canuto Eu falei Repete Repete Quem é É o Léo Leopoldo É o Léo Então Ele é O próximo depoimento É do Léo Ele foi um dos missionários Claretianos Que chegou em São Félix No final de 1968 Vamos acompanhar Ao celebrar Os 50 anos Da ordenação Episcopal do Pedro Muitas lembranças E sentimentos Aglomeram-se Na memória Dos que fomos Testemunhas Daquele momento Daquela celebração Carregada de fé De simplicidade E de cheiro Do povo E que teve O Araguaia Como testemunha Como escreveu O Canuto Inventor de profecia Na Amazônia Aquela ordenação Episcopal Celebrada à noite Na beira Do Araguaia Presidida Por Dom Fernando Arcebispo De Goiânia Dom Tomai Bispo De Goiás E Dom Roriz Bispo De Rúbia Tava E acompanhada Pelo povo Da região Pela equipe Da prelazia Foi um gesto Significativamente Profético Que sem dúvida Nenhuma Ultrapassou Os limites Da prelazia E quero Por oportuno Lembrar As próprias Palavras Do Pedro Na sua Carta Pastoral Uma igreja Na Amazônia Em conflito Com o latifúndio E a marginalização Social Que diz Se a primeira Missão Do Bispo É a de ser Profeta E o profeta É aquele Que diz A verdade Diante De todo Um povo Se ser Bispo É ser A voz Daqueles Que não Tem voz Eu não Poderia Honestamente Ficar De boca Calada Ao receber A plenitude Do serviço Sacerdotal Bom O último Depoimento Dessa Primeira Leva Vamos chamar Até do primeiro Bloco Do nosso Programa A gente Estava chamando Assim Informalmente Pode ser Formalmente É muito Especial É da Irmãzinha Elisabeth De Jesus A irmãzinha Estava presente Na ordenação De Pedro Acompanhada De outras E também De alguns Tapirapé Hoje Ela com 94 Anos Continua Cheia De vida E ela Encaminhou Um áudio Adorável E muito Emocionante Então Vamos prestigiar O depoimento Da irmãzinha Elisabeth Em 1952 A congregação Religiosa Chamada Fraternidade Das Irmãzinhas De Jesus Chegava ao Brasil A pedido De Dom Luís Palha Dominicano E prelado Da Conceição Do Araguaia Viemos Diretamente Para o Mato Grosso Para conviver Com um grupo Dos índios Tapirapé Hoje Ampiawan Aos quais Ele atendia Durante As suas Desobrigas Percorrendo Os rios Araguaia E afluentes Como o rio Tapirapé Moradia Desta Etnia Que vinha Sofrendo Pelo contágio De doenças Trazidas Por não Indígenas Que Adentravam O Mato Grosso A procura De terra Para morar Ou para Exploração Agropecuária Por causa Dos incentivos Do governo Para povoar E levar O progresso Ao oeste Do Brasil Chegamos Com desejo De viver O que reza Em nossas Constituições Permanecerão A escuta Da alma Religiosa Dos que As rodeiam E tentarão Ficar com eles Até na intuição Profunda Que os põe Em contato Com Deus E foi E foi aí Morando Junto Austapirapé Ampeão Que em 1968 Ficamos Conhecendo Os Claretianos Pedro Casaldálica E Manolo Trazidos Por Dom Tomás Balduíno Também Dominicano Então Administrador Apostólico E Conceição Era uma época Em que o Mato Grosso E a Amazônia Estavam em Polvorosa Por causa Dos incentivos Fiscais Com a criação Do Banco da Amazônia Sudã E etc Quem morava Na Amazônia Legal Sentia Esse mal-estar Essa inquietação Com as barbaridades Provocadas Pelas Grandes Companhias Recebedoras Desses incentivos Desses incentivos Fiscais Mas era também Um momento bonito De concílio E pós-concílio Vaticano II Havia Um despertar Da igreja Um desejo De volta A evangelho E Pedro Não aguentou Ficar calado Ele foi Como que A faísca Enviada Por Deus Para fazer Eclodir Toda essa Indignação Acumulada Os Ampeão E demais Indígenas Também Sofriam Pelas invasões Dos intrusos Apropriando-se De suas Terras E de seus Lugares Sagrados Logo na primeira Visita de Pedro Aldeia Pediram Ensino Escolar Para que a Criançada Crescesse Conhecendo Bem A linguagem E maneiras De se Dependerem Da ganância Dos intrusos Como Codeara Sapeba Agronegócio E etc E foi assim Que Pedro E Prelasia Assumiram A presença Da Eunice Luiz Com seu Recénacido Ampuram Para professores Bilíngue Baseado No método Paulo Freire E que havia sido Pesquisado Antes Pelo Moura E Hilda Justamente Nossa Irmãzinha Maí Havia Preparado Uma gramática Bem simples Com a ajuda Da professora Ione Leite E que serviu Para ajudar Esses primeiros Professores Periodicamente Pedro Frequentava Aldeia E vendo Quanta Cosmovisão Era a base Da sustentação Dos Ampeão Como povo Ajudou-os A se Firmar Assumindo Seus costumes Suas festas A noite Segundo o costume Participava Da roda Do encontro Dos homens Chefes De família Para socializar Os acontecimentos E planejar A continuação Das cerimônias Religiosas Culturais Tão marcantes Em cada etapa Da vida Do grupo Pedro Escutava E encorajava-os Valorizando A cultura Religiosa Deles O ritual Que ele Admirava Muito Era o da Maioridade Dos rapazes Pedro Chegava A compará-lo Com o Sacramento Do Crisma Com suas atitudes Suas atitudes Eram abertas Corajosas E com seu bom humor Simples E despojado Logo 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 Conquistou Os ribeirinhos E outros Indígenas Da região Na década De 70 Ajudou A fundar O Cime CPT Com Dom Tomás Balduano Balduino Dom 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 A Cigreco E Dicep Sempre Respeitou Nosso carisma E mesmo Nos acompanha E corajava A praticá-lo E com ele Agradecer Aprendemos A viver Concretamente O que é Ser Uma igreja Particular Humilde E servidora A começar Pelo seu bispo Dizia sempre Na dúvida Fique do lado Dos pobres Pedro Era um homem De fé Profunda Caminhava Como se visse O invisível Por isso Nós Irmãzinhas De Jesus Agradecemos A Deus Os 65 anos Vividos Junto Ao povo Ampe Amã Na Aplelazia De São Vélez Essa vida Partilhada Está Profundamente Marcada Pela vida E pelo Ministério Profético De Pedro Tão bem Expressada Na força Contemplativa De suas palavras De seus escritos E poemas Sempre Serviço Dos pobres E de todas As pessoas Que na nossa Sociedade São empurradas Para a margem Bom Depois desse depoimento Tão emocionante Vamos com um pouco De cultura O companheiro Cascão Que é mobilizador Social Ator Cordelista Educador popular E também atuou Como agente Pastoral Na Prelasia Na década De 80 Preparou Um material Especial Para a gente Vamos conferir Pedro 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 Oi Pedro Tua mitra Será Um chapéu De palha Sertanejo O sol E o luar A chuva E o sereno O olhar Dos pobres Com quem caminhas E o olhar De Cristo O Senhor Sabe Teu báculo Será a verdade Do evangelho E a confiança Do teu povo Em ti Teu anel Será a fidelidade A nova aliança Do Deus libertador E a fidelidade Ao povo Desta terra Ó Pensa bem Não terás Outro escudo Senão a força Da esperança E a liberdade Dos filhos De Deus E finalmente Nem usarás Outra luva Que o serviço Do amor O povo De Deus Cantando Deu graça Louvou Teu amor Teu amor Que não Passa Também Sou teu povo Senhor Estou nessa estrada Tu és o alimento Da longa jornada E tal qual Drummond Um anjo torto Desses que vive na sombra Disse Vai Pedro Seu atrevido Vai ser bispo na vida Vai Bom Obrigada Cascão Agora a gente vai escutar O Paco Escribano Que é jornalista catalão E foi autor do livro Descalço sobre a Terra Vermelha Vida Do bispo Pedro Casaldáliga Vamos ouvir Olá Desde Barcelona Sou Francesco Escribano Eu escrevi O livro Descalço Sobre a Terra Vermelha Explicando a vida De Pedro Casaldáliga Em primeiro lugar Eu peço disculpas Pero o meu português Não é o melhor Que eu posso oferecer-nos a vocês Mas Tentaré Estar com esse Português ruim Para falar Desse grande personagem Que foi Pedro Casaldáliga Eu conheci ele No ano 85 Eu era Eu era um jovem repórter Que por primeira vez Eu fazia um grau de reportagem Iro ao Brasil Eu conheci Uma figura Que Me marcou Para a minha vida Pedro Casaldáliga Eu conheci En São Feliz de Araguaia Uma pessoa Que Entregada A ter um limite Realmente increíble Para a defensa De as causas Dos pobres Dos índios Dos excluídos E Conhecer-lo foi Um Antes Um ponto de non retorno Para mim Porque eu Voltei Várias vezes ao Brasil Voltei Para Para explicar Para fazer documentário Sobre ele Voltei Para Escribir O livro Descalso Que A biografia Também Para fazer Um filme Sobre A vida de Pedro Sobre L'adaptação Excepcional Essa Essa é Uma das duas alternativas Então estamos vivos Estamos E estar vivo Quer dizer Estar lutando Estar comprometidos Seguir 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 o legado Seguir O que Pedro Nos deixou Marcados Então Aí estamos E aí nos encontramos Até sempre Até sempre Mas o Paco Não é o único Biógrafo Que a gente Convidou Para essa live Nós temos Também aqui A participação Da jornalista Helena Tavares Muito bem-vinda Que além de atuar Ativamente Na organização Desse evento Ela veio Com uma responsabilidade Muito grande Que é contribuir Ao vivo Para falar sobre A história de Pedro E o tamanho do desafio Que é manter Esse legado vivo A Ana é autora Do livro Um Bispo Contra Todas as Cercas A Vida e as Causas De Pedro Casodália Pela editora Gama A palavra é toda sua Ana Bem-vinda Obrigada Primeiro deixa só Fazer uma pequena correção Porque o livro Um Bispo Contra Todas as Cercas Foi lançado Pela editora Gama Mas atualmente Ele é da editora Vozes A segunda edição Está na Vozes Bom Boa noite A todos Esse dia 23 de outubro De 2021 Tem-me feito Muitas reflexões E Uma delas Eu acordei pensando Que Dez anos atrás Quando o Pedro Estava completando 40 anos De episcopado Eu Simplesmente Não o conhecia Eu vinha Conhecê-lo Em 2012 E Não tinha como deixar De pensar Sobre como Foi uma revolução Profunda Na minha vida Ter conhecido O Pedro Casodálida Eu conheci Eu conheci ele Por causa De um trabalho Jornalístico Que eu estava fazendo Sobre a ditadura Militar Eu fui ao Araguaia São Félix A casa dele Para entrevistá-lo Fiz essa entrevista Ela foi publicada No meu primeiro livro Que é um livro Com diversas entrevistas Sobre a ditadura Chamada O problema É ter medo do medo Da editora Revan Né É E eu costumo dizer Que eu sou Uma repórter Que eu me apaixonei Pelo meu entrevistado Me apaixonei Pelo meu entrevistado E resolvi Contar A história Da vida dele Né Mergulhei Nessa biografia Mas o que eu gostaria De destacar Aqui neste dia É Um dos elementos É Que me fizeram Me apaixonar Pelo Pedro Foi justamente O remo indígena Que eu avistei Na casa dele Logo que eu cheguei A casa dele Em setembro de 2012 Uma das coisas Que mais me chamou A atenção Foi um remo indígena E um barco Né Tanto o remo Quanto o barco Estavam Né Dentro da Casa do Pedro E eu vim a saber Depois Que aquele remo Tinha sido usado Né Pelo Pedro Casaldáliga Como báculo Em 23 de outubro De 1971 Né Para sua ordenação Episcopal Né É Eu tinha 27 anos Eu vinha De uma formação Católica Conservadora E eu nunca Pudi imaginar Conhecer Um bispo É Que Tivesse sido Uma pessoa Tão desapegada Né A ponto De De usar Como báculo Um remo Indígena Simples De madeira Como mitra Um chapéu De palha E Em vez De usar O anel De ouro Que como vocês Viram aí No início A Glória Casaldáliga Falando Ele mandou O anel De ouro Lá Para a Espanha Né Ele não quis Usá-lo E ele preferiu Usar Um anel Simples De madeira O chamado Anel De Tucum Aquilo Foi uma coisa Muito impactante Na minha vida Foi um grande impacto Realmente Conhecer um bispo Tão humano E que caminhava Junto com aqueles Que normalmente São os esquecidos Da sociedade Enfim Um bispo Que seguia Jesus Cristo De Nazaré Né É E também Muito rapidamente Eu percebi Que Pedro Não era somente Uma pessoa Né Pedro Era coletividade Pedro Representava Diversas causas Né Foi então Que eu decidi Que eu iria fazer Um livro Que não seria Exatamente Uma biografia A pedido dele O livro seria O que ele chamava De causografia Ele Me pediu Que fizesse Uma causografia Né Ou seja Me pediu Que focasse Nas suas causas Né Assim nasceu O livro Um bispo contra todas as cercas A vida E as causas De Pedro Casaldáliga No qual eu procurei Focar Né Nas diversas Lutas sociais Que o Pedro abraçou Ao longo de sua trajetória Episcopal Né É Esse livro Como eu falei Foi lançado Recentemente A segunda edição Pela editora Vozes Né Foram cinco anos De trabalho Né Para fazer esse livro E eu posso dizer Com tranquilidade É uma coisa Que eu realmente Quero frisar aqui Que existe Uma Ana Anterior A Pedro Casaldáliga E uma Ana Posterior A Pedro Casaldáliga Eu sou uma pessoa Completamente Transformada Né Pelo que aconteceu Na minha vida Nove anos atrás Em setembro de 2012 Ter conhecido Pedro Casaldáliga Por conta daquele trabalho Jornalístico Que eu estava fazendo E depois O fato de decidir Fazer a sua biografia É Hoje Essa Ana Que está aqui Falando É uma Ana Que consegue ver Cristo Nas calçadas Que consegue perceber Que as pessoas Que passam fome Por exemplo No Brasil E são tantas Hoje infelizmente Cada uma delas Em cada uma delas Está ali Jesus Cristo De Nazaré E isso Pedro me fez ver De forma definitiva Né E mais do que isso Né Ele me fez ver Que é importante O que diz em Mateus 25 Na Bíblia Que é importante Dar pão A quem tem fome É importante Dar roupa A quem tem frio Mas mais do que isso É importante Lutar Para modificar Esse sistema cruel Que faz com que As pessoas tenham fome Que faz com que As pessoas Tenham frio Né Pedro Me fez ver De forma definitiva Que a miséria Não é Algo que seja Da vontade De Deus Né Ela é algo Que tem que ser Modificado Né Essa Ana Essa Ana Que está aqui É uma Ana Muito menos Apegada A bens materiais Muito menos Egoísta Uma Ana Que sabe Que é muito mais Importante Colaborar Do que competir Então Tudo isso Foi Transformação Graças ao Pedro Casaldáliga Pelo testemunho De vida dele Não foi pelo que Ele falou Mas foi pelo que Ele efetivamente fez Eu fui arrastada Realmente Pelo testemunho De Pedro Né É E só tenho a agradecer É Por É Essa pessoa Absolutamente iluminada Que hoje Certamente é um santo Ter cruzado a minha vida Né Só posso agradecer Muito obrigada Nós que agradecemos Ana Que lindeza de depoimento Muito obrigada Vamos lá Dar continuidade Para Nossa live Deixa eu só Fechar o microfone Para não dar Microfonia Não teria sentido Né Falar tanto Sobre Pedro E não ouvi O próprio Pedro Falando Então a gente Selecionou Uma entrevista Concedida em Roma Em 1993 E vale a pena Conferir Para quem já conhece Essa entrevista Porque é um material Que foi muito Amplamente divulgado Vale também A pena Rever De fato São Félix Está na periferia Na fronteira A verdade é que Quanto mais longe Se está do centro Em qualquer instituição Mais facilidade Mais liberdade Há Um dos problemas Dos maiores desafios Que a igreja tem hoje Juntamente com a Colegialidade real É a Inculturação O anúncio do evangelho Nas diferentes Culturas E evidentemente Sobretudo Nessas culturas Periféricas De América Latina De Ásia E de África Na América Latina Nós temos tido A grande vantagem De um Medellín Um Pueblo Um Santo Domingo Ultimamente E no Brasil Muito concretamente De uma presidência Uma diretoria Da Conferência Episcopal Muito Lúcida E muito comprometida Que tem possibilidade Essa encarnação Essa inculturação Às vezes nós brincamos Com amigos bispos Ou padres Daqui de Europa E falamos para eles Você está muito perto De Roma E tem os seus inconvenientes Nós estamos longe A outro tipo De liberdade Isso é certo Também devemos lembrar O seguinte Nós Estamos em igrejas novas Eu praticamente Comecei do nada Comecei do nada E Deu Para formar um grupo Homogêneo De agentes De pastoral Numa linha só Dentro do espírito De Medellín Eu cheguei lá em 68 Medellín foi em 68 Amparados Pela Conferência Episcopal De Brasil Tivemos a vantagem Também De partirmos Mais para Evangelização Formação De comunidades Entrarmos Nas pastorais Específicas Logo se criou Comissão Pastoral Da Terra Antes O CIM Conselho Indigenista Missionário Tivemos a oportunidade De partirmos Para comunidades E para Pastorais Específicas Sem amarração Das paróquias Tradicionais Eu digo Muitas vezes Que é mais difícil Ser atual Na Europa Do que no Terceiro mundo E que a Igreja Deveria ser Mais revolucionária No primeiro mundo Do que no terceiro Porque lá Basta ter um mínimo De sensibilidade Para você Optar pelos pobres Basta ter um mínimo De sensibilidade Para você Sentir chamado Pelas diferentes culturas Aqui na Europa O penso Da tradição Olha Essas pedras Todas Essas estruturas É de séculos Aqui na Cúria Se exige O Klerksman Ou a batina Eu tinha De longe Estatas Eu tinha A batina branca Tingimos Herdei De Don António A faixa E aqui estou E Dos índios Nambiguara Cordãozinho Da nossa Enculturação E a cruz De São Francisco Porque eu Quando venho Aqui a Roma Como fiz Na outra visita Eu digo Que é para visitar Pedro Mas para visitar Francisco Também Eu penso Que a igreja Deveria conjugar Pedro E Francisco A firmeza Na fé O testemunho Dos mártires Que inclusive Vou lembrar Que a visita Ad limina Apostolorum Tem uma tradução Muito interessante É o túmulo Dos apóstolos É o sepulcro Dos mártires Que às vezes Esquecemos Que a fé A fé A fé Sobretudo Se firma Se confirma Pelo testemunho Dos mártires Raner Diz Que o Vaticano II Levará um século Para ser assimilado De modo que ainda Estamos de cheio No tempo da assimilação Mas o Vaticano II Sem dúvida Tem sido A maior Virada Da igreja As consequências As viveremos A igreja Bom Trazer o Canuto De volta Para eu não me sentir Sozinha aqui Canuto está No ar É importante Depois Desse depoimento Dessa entrevista Com o próprio Dom Pedro A gente vai Prestigiar O hino De São Félix Do Araguaia Da Prelasia O hino da Prelasia Perdão Do Araguaia Até o Xingu Para a outra versão Prelasia De São Félix Fogo de Deus Fogo de Deus No sertão Do pecado Do pecado E da opressão Do Araguaia Até o Xingu Para a outra versão Pelas rias de São Félix Fogo de Deus Do sertão Nas águas Nas águas Nas águas Na terra Na ilha Na serra Na mata Na aldeia Na rua Na estrada Só povo Encaminhado Aqui lutando Dormido Vai Buscando A casa Do paz Batizados Batizados No seu filho Pai Nos faz Filhos Seus E nos Irmana O Espírito Na igreja Fogo de Deus Do Araguaia Do Araguaia Até o Xingu Para a outra versão Pelas rias De São Félix Fogo de Deus Do sertão Nas águas Na terra Na ilha Na serra Na mata Na aldeia Na rua Na estrada Um só povo Encaminhado Aqui lutando Dormido Vai Buscando A casa Do paz A luta Do dia a dia Nos faz Irmãos Dos irmãos E a Pascua Da Eucaristia Confirma Nossa união Do Araguaia Até o Xingu Do Pará Ao Travessão Pelas rias De São Félix Fogo de Deus Do sertão Nas águas Na terra Na ilha Na serra Na mata Na aldeia Na rua Na estrada Só povo Encaminhado Aqui lutando Dormido Vai Buscando A casa Do paz Se acreditamos No homem É porque Cremos em Deus Queremos Nóv'esta terra Porque esperamos O céu Do Araguaia Até o Xingu Do Pará Ao Travessão Pelas rias De São Félix Pobo de Deus Pobo de Deus Do sertão Nas águas Na terra Na ilha Na serra Na mata Na aldeia Na rua Na estrada Só povo Encaminhado Aqui lutando Dormido Vai Buscando a casa Do pai Buscando a casa Do pai Buscando a casa Do pai Do pai Bom, agora a gente vai prestigiar a colaboração, o depoimento da Gesi Gomes, que é da comunidade de Pontinópolis, no Mato Grosso. Pedro chegou aqui para a região do Araguaia em 1968. Sua primeira missa rezada foi aqui nessa comunidade de Pontinópolis. Lembro que foi no mês de julho, me parece que no dia 30 de julho de 1968. Eu tive o privilégio de participar da sua ordenação a bispo, na beira, na margem do Araguaia, em São Félix, lá pertinho de onde hoje é a igrejinha de Nossa Senhora da Assunção. De todo esse tempo, Pedro, em sua vida, lutou sempre pela igualdade social. Ele lutava pela justiça e a paz para todos. Pedro, me representa a vida digna dos pobres, oprimidos e marginalizados. Pedro, em sua vida, viveu sempre o amor a Deus, à humanidade, aos pobres, aos índios e assim a todos. Todos aqueles de coração puro, de coração humilde, pessoas sinceras. Pedro estava no meio desse povo e assim ele vivia a luz do evangelho. Ele fazia questão de defender o amor a todos e defendia o coração enorme que Deus tem pela humanidade. Em suas missas, sempre ele dizia assim, Companheiros, tenha fé, participe, seja irmão participativo, seja irmão verdadeiros e não há mentira. É participando que resolve os problemas. Participe, participe. Participe. Próximo depoimento é do Dom Adriano, que é o atual bispo da Prelasia de São Félix. Vamos prestigiar. Neste dia 23, nós lembravamos os 50 anos da ordenação episcopal de Pedro Casaldáliga. E o dia em que ele foi ordenado, também ele lançou a carta pastoral famosa uma igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social. Já na ordenação, Pedro quis mostrar como se encarnava dentro do Vale do Araguaia. E os sinais que ele mostrou na ordenação mesmo foi a sua identificação, a sua encarnação com a realidade dos indígenas. O pastoral dele, o báculo dele, foi um remo carajá. E o chapéu, em lugar de ceramita, um chapéu de palha, que é o chapéu dos poceiros, dos pequenos trabalhadores. Então, Pedro, a exemplo de Cristo, que nasceu de um casal que vinha de Nazaré, um lugar bem afastado do centro da metrópole, um casal que também estava de viagem e devia ser tão pobre que não encontraram lugar numa hospedaria. Pedro, também, estando aqui, não quis se aliar com os latifundiários, com os fazendeiros, mas com os pequenos, com aqueles que mais precisavam da sua presença e da palavra de conforto e de esperança da igreja. Nós, justamente, nesta oportunidade, estamos na razia destes 50 anos, de uma forma resumida, a realidade atual e qual é a atitude e a posição de nós como paralisia de São Félix para viver o momento atual. E nós queremos, portanto, ser aquela igreja baseada na participação de todos, uma igreja de comunidades eclesiais de base, uma igreja que saiba denunciar as injustiças, os caminhos de morte que aqui na nossa região, no Vale do Araguai, estão acontecendo, anunciar a boa notícia do Evangelho para todos, começando pelos mais pobres e marginalizados, e consolar também os que estão sofrendo e caminham com Cristo crucificado diante dos pecados e das estruturas de morte que estamos vivendo. É um momento, portanto, para nós bastante importante e é bom lembrar que Pedro, com a sua ordenação episcopal e com a escolha que ele fez, além de imitar a Cristo, nos mostra para nós hoje o caminho que devemos seguir. Bom, depois dessa fala tão bonita do Bispo, nós vamos ter mais um momento cultural. Dessa vez a contribuição do Zé Vicente, que é um grande artista e parceiro, que faz das suas contribuições e do seu avói um instrumento, não só para o povo brasileiro, mas também para toda a América Latina. e para conferir. Pelos caminhos da América, eu quero me unir a vocês nessa live e dizer para você, Pedro, nesse cinquenta, nesse centenário dourado e brilho de eterna profecia pascal do Araguaia para o mundo, para a América, para a nossa pátria grande, que você está vivo e presente, animando essa hora de travessia. Eu me uno a vocês nessa live, dizendo a você, Canuto, que eu já estou aqui, recebi de presente das irmãs Paulinas, este livro dos cinquenta anos da prelazia. Eu vou mergulhar um pouquinho no teu esforço de nos dar histórias, memórias tão necessárias nessa hora. Um grande abraço e cantem comigo nesse mutirão Pelos Caminhos da América, composto no videoclip pelo nosso querido Sirineu Kuhn. Grande abraço e estamos juntos. Pelos Caminhos da América, do mundo, da história. 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 Pelos caminhos da América Há tanta dor, tanto pranto Nuvens, mistérios, encantos Que envolvem nosso caminhar A cruz esperando a estrada Pedras mochadas de sangue Há contato com setas Que a liberdade é pra lá Pelos caminhos da América Há monumentos sem rosto Heróis pintados, mau gosto Livros de histórias sem cor Cadeiras de ditadores Soldados tristes calados Com olhos esbogalhados Vendo avançar o amor Pelos caminhos da América Pelos caminhos da América Pelos caminhos da América Latino América Amém. Pelos caminhos da América, no centro do continente, marcham punhados de gente, com a vitória na mão. Nos mandam sonhos cantigas, em nome da liberdade, como o fuzil da verdade, combate em filho dragão. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, latino a América. Pelos caminhos da América, bandeiras de um novo tempo, vamos semeando no vento, Traz-nos queimosas de paz. Lá na mais alta montanha, há um pautar conflorido, um guerreiro querido, que foi buscar o amanhã. Pelos caminhos da América, há um índio tocando flauta, recusando a velha pauta, que o sistema lhe impôs. Um rioma, um menino, um negro toca tambores, ao sobre a mesa umas flores, pra festa que vem depois. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, foi uma escolha que dialoga com a sequência de depoimentos que a gente vai ouvir agora. São contribuições muito valiosas de diferentes países. E vou apresentar os companheiros e companheiras que vão fazer as próximas saudações. Da Venezuela, nós temos a irmã Felícia Dias e Luiz Jesus Belo, que é advogado e militante de direitos humanos. Do México, Vitória Hernandes Ramírez, indígena. Do Equador, José Inácio López Vigil, que é radialista. De El Salvador, Otília, guardado das comunidades eclesiais de base. E também o padre jesuíta, João Sobrino. Da Guatemala, a missioneira Laura e Prudêncio Rodrigues. Da Nicarágua, o depoimento da Cantalã, Monserrat Pignon. E também de Joaquim Rabala. E finalmente, da Colômbia, nós vamos ouvir o companheiro Jonathan Paula. Então, eu peço que escutem com atenção esses depoimentos internacionais. Quando íbamos a uma Eucaristia, não podem ir em paz. Não podem ir em paz porque um seguidor de Jesus de Nazaré não pode ficar em paz. Sempre tem que estar em movimento na busca da construção do reino. Conhecer a Pedro significou estar ao lado dos pobres, estar ao lado dos indígenas, estar ao lado dos que mais necessita. Conhecer a Pedro significou força, força na missão, decisão. Me lembro que ele dizia, ante qualquer problema, um seguidor de Jesus não pode esperar a pensar de que lado se vai pôr. Sempre se vai pôr ao lado dos pobres, porque esse é seu lugar. Queria destacar o impacto profético, porque, de alguma maneira, isso significou para mim um enorme testimonio que tinha que ver com o compromisso com a justiça e o direito. Com a defesa da vida e dos direitos colectivos dos povos indígenas. Em meu caso particular, como abogado. E, finalmente, Pedro como poeta. Essa capacidade de admirar-se frente a as coisas hermosas da vida. E, nesse sentido, destacar que Pedro era um místico, era um contemplativo. Por ali, alguém me disse que Pedro Casaldáliga era um evangelho vivente, um evangelho que caminhava por ali. E, certamente, sua vida reflejava a boa notícia do reino, a boa notícia do amor para todos, mas, particularmente, para os pobres e os que sofrem. Vou compartilhar meu experiência de ter conhecido a Pedro Casaldáliga, por aí, do 94. Justo quando foi no movimento zapatista. Estava em efervescência, o que corresponde a este movimento de exigir a justiça e todos os direitos humanos em toda a zona de Chiapas. Como indígena, me moviou muchísimo. Estava eu em formação para ir a África, mas a África a descobriu em México justamente por essa sensibilidade com o meu povo, com a comunidade indígena. E, talvez, um dos aspectos que me fizeram pensar é justamente um livro que tinha em mãos de Pedro Casaldáliga que se chama Fuego e Ceniza. E havia uma oração hermosíssima que se chama Me has seducido, Senhor, que fala justamente de como ele nos vai seduciendo desde que aprendemos a dizerle Papá a Deus, desde que ele se aparece em cada momento, sobre todo quando um tem contacto com a natureza, com a obra criada. E este de deixarme seducir por o Senhor me fez muito eco, porque me di conta que o seguimento de Jesus não somente é em uma vida religiosa consagrada, mas também como laico comprometido com as causas em áreas onde há maior necessidade. A gente estávamos escrevendo os roteiros de uma série radiofônica chamada Outro Deus é Possível. Enviamos para Dom Pedro os roteiros, Dom Pedro leu tudo e enviou para nós, aprovou tudo. Para nós, essa foi a coisa mais grande do mundo. E quando estivemos com Dom Pedro, eu lhe perguntei, Olha, Dom Pedro, você acredita que Outro Deus é Possível? E Dom Pedro me respondeu, Possível? Não. Indispensável. Indispensável. Construir essa patria grande, uma patria cheia de amor, de justiça, de liberdade, de esperança, de paz. Sabemos que vivemos em nosso mundo em um contexto injusto ainda, ainda não temos uma verdadeira paz. Necesitamos pastores como Dom Pedro Casaldáliga, como Monsenhor Romero, mas que mantenemos toda a esperança, essa esperança que nos lena de muita fé e essa fé coherente como Dom Pedro Casaldáliga. Uma fé hecha vida, hecha realidade, fazendo o que pude e logra fazer muitas coisas desse projeto de Deus. Monsenhoras graças, um grande abraço solidário a todos e todas as comunidades especiales de Barça em Brasil. Para entender a poesia que escreveu Casaldáliga, que é uma décima ou espinela. Dez versos. Já sois a verdade em cruz e a ciência em profecia, e é total a companhia, companheiros de Jesus. O juramento cumplido, a UCA e o povo herido dictam a mesma leção desde as cátedras fosas. E este último, a mí, é o que mais me emocionou. E Obdulio cuida as rosas de nossa liberação. Capilla de la UCA, San Salvador, 23 de março de 1990. Víspera del 24, ou seja, que ele vindo aqui, agora me acordou, por uma universidade de Romero. Então, recordou, já sois a verdade, verdade, professores em cruz, e a ciência em profecia, tal, tal, tal. A UCA e o povo, dois mulheres heridas, dictam a mesma leção. E Obdulio, que morreu de tristeza, Obdulio, cuida as rosas de nossa liberação. Pois nada, que recuerden bem a Casa Aldáliga e, não digo que recen, eu não creio muito nisso de rezar, porque não funciona muito. Mas sim, a ver se todos le imitamos, pois um pouco, uns mais, outros menos, mas sim, imitar, Casa Aldáliga, imitar. As poesias, pois, as leemos, eu leio bastante, e o mesmo, ai, perdão, Casa Aldáliga, como não me vai perdonar. E Casa Aldáliga nos lembra a Monseñor Romero, e a mim, me lembra muito a Leia Curia, a quem lhe agarrava do cuello, assim, como jogando com ele, verdade. E agora, eu me encontro em Limão, zona 18, na zona marginal da cidade de Guatemala, onde o Pedro Casaldáliga também passou, onde ele também deixou suas huellas e onde nos impactou. Assim, desde aqui, envio um saludo fraternal e sororal a toda a igreja de São Félix de Araguai, para que continuem este caminar, junto com os e as pobres destas tierras. Pere nos falou das duas alas da paloma, da paloma Espírito Santo, o ala mística e o ala práxica, onde está a fé e o compromisso. Também nos falou da importância do bautismo, incluso sobre a consagración episcopal. Por isso, foi muito querido entre nós. Esa mesma tarde, no templo de San Julián, bendijo ou fez que todos bendijéssemos a imagem do Cristo crucificado, que representa a todos os crucificados da América Latina e da Guatemala, que não são poucos. Eu sou Joaquim, catalã residente em Nicaragua. Quando, nos anos 80, Casaldáliga chegava com frequência a este país. Por casualidade, em um voo de Managua a Panamá, viajamos juntos, nos sentos contigos. E me impressionou muito realmente a sua capacidade, a sua sencillez e a sua profundidade de pensamento. Quedé muito impressionado naquele viaje, o recordarei sempre. Pera, Pedro, dizia que quem passou por o seminário ou a universidade já não é um mais do povo. Recordando-nos o privilégio que temos que passar por essas instituições, que temos que colocar nosso conhecimento ao serviço do povo. Essa frase me acompanha toda a minha vida. Pedro Casaldáliga é inspiración, modelo e referente na América Latina das luchas de nossos povos originários e a lucha por a terra. Ele nos segue animando com seu carácter poético, profético e pastoral para seguir dando-nos a nós que nos temos consagrado como misioneros, a dar a vida, sem reserva, por o bem dos mais necessitados e dos pobres do nosso continente. Trouxe o canuto. Bom, é importante dizer que todos os depoimentos e as colaborações internacionais foram editadas porque elas juntas iam extrapolar muito o tempo ideal para a nossa live. Mas a verdade é que esses depoimentos, eles são suficientes para uma nova live, uma nova transmissão sobre a influência de Pedro na América Latina e no mundo. Então, esse material estendido com as versões completas dos depoimentos não pode ficar à toa, né? Então, a gente vai colocar os depoimentos estendidos no canal dos Amigos da Prelasia e desde já, já fica à disposição dos outros canais parceiros que também quiserem os depoimentos estendidos e o agradecimento a todas e todos que colaboraram tão belamente, mas que, infelizmente, a gente não ia embora hoje se colocasse todos os depoimentos na íntegra. E vamos de cultura novamente. A nova canção chama Viva a Esperança. Vamos lá. Opa, errei a canção. Coloquei de novo o depoimento. Agora sim vem a canção. Opa, errei a canção. Olhar ressuscitado Com o teu corpo Acompanhando a marcha Lembra do povo Tudo, tudo, tudo é bruçado Como um caminho Traçando em tua carne Nosso destino Nosso destino No azul de nossas águas Os roxos medos No sol de tua glória Nosso direito Sangue vivo no verde Das índias matas Faixas gritando Viva A esperança 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 Rezando as lutas Que torceiro de Páscoa Flor de aleluias Páscoa nossa embolada Em ti enchendo Como tu perseguidos Por ti vencemos Libertador vencedor Vencendo tudo Companheiro dos pobres Donos do mundo Viva a esperança Viva a esperança Viva a esperança Viva a esperança Guerrilheiros do reino Maior guerrilha Tua cruz empunhamos Em prol da vida Nossos mortos retornam Com nossos passos Em teu corpo vivente Ressuscitados Vinte cabeça nossa Libertador Libertador Libertos libertando Viva a esperança 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 Viva Esperança! 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 social. Mas Pedro era também um sonhador, um poeta, e por isso ele nos legou uma maneira nova de celebrar e nos deixou essas duas joias, que são a Missa da Terra Sem Males, a Missa dos Quilombos. E Pedro criou algumas expressões que ajudaram a gente a largar nosso horizonte, a pensar no futuro com esperança. Por exemplo, Pedro vai dizer que nós tínhamos que carregar no coração a pátria grande latino-americana. Nós éramos parte dessa grande caminhada latino-americana. Pedro, em 1992, na Assembleia dos Povos, falou, olha, o ecumenismo fica muito curto com os povos todos indígenas, os afro-americanos, nós temos que falar de um macro-ecumenismo. E Pedro propunha que a gente tivesse esperança. Mas ele usava o verbo esperançar, uma esperança militante que constrói aquilo que nós queremos que aconteça. Muito bem. A gente não pode falar da ordenação de Pedro sem destacar o que o Beoso acabou de dizer também sobre a carta pastoral. Essa live foi uma construção coletiva de um grupo muito especial, destacando nominalmente a Eunice, a Luísa, a Isa e o Edgar, o Tony e o Mirim, que recebe nosso abraço afetuoso. E todos eles vão estar presentes no próximo vídeo, que é a leitura de trechos dessa carta, antes do Canuto comentar sobre elas. É importante dizer que o Mirim foi substituído belamente pela Liz, e a gente agradece a todos que gravaram esses trechos para que a gente possa divulgar cada vez mais e melhor e conhecer esse importante documento. Vamos lá. Nós, bispo, padres, irmãs, leigos, engajados, estamos aqui entre o Araguaia e o Xingu, neste mundo real e concreto, marginalizado e acusador, que acabo de apresentar sumariamente. E somos aqui, a igreja visível e reconhecida. Ou, possibilitamos a encarnação salvadora de Cristo nesse meio ao qual fomos enviados, ou, negamos nossa fé, nos envergonhamos do Evangelho e traímos os direitos e a esperança agônica de um povo de gente, que também é o povo de Deus. Os sertanejos, os coceiros, os peões, este pedaço brasileiro da Amazônia. Por que estamos aqui? Aqui devemos comprometernos, claramente, até o fim. Somente há uma prova sincera, definitiva, do amor segundo a palavra e o exemplo de Cristo. Eu, como bispo, nesta hora de minha sagração, recebo como dirigidas a mim as palavras de Paulo a Timóteo. Não tinha vergonhas do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Nada dessa terra ou desses homens nos é indiferente. Denunciamos fatos vividos e documentados. Quem achar infantil, distorcida, imprudente, agressiva, dramatizante, publicitária a nossa atitude, entre na sua consciência e leia com simplicidade o Evangelho. E venha morar aqui, neste sertão, três anos, com o mínimo de sensibilidade humana e de responsabilidade pastoral. Queremos e devemos apoiar o nosso povo, pôr-nos ao seu lado, sofrer com ele e com ele agir. Apelamos à sua dignidade de filhos de Deus e ao seu poder de teimosia e de esperança. Aos católicos, latifundiários, que escravizam o povo da nossa região, pediríamos, se nos quisessem ouvir, um simples pronunciamento entre sua fé e o seu egoísmo. Não se pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24 Não lhes adiantará dar cursílios em São Paulo ou patrocinar Natal do pobre e entregar esmolas para as missões, se fecham os olhos e o coração para os peões escravizados ou mortos nas suas fazendas. E para as famílias de poceiros, que os seus latifundiários deslocam num êxodo eterno ou cercam sadicamente fora da terra necessária para viver. O que vivemos nos deu a evidência da iniquidade do latifúndio capitalista como pré-estrutura social radicalmente injusta e nos confirmou na clara opção de repudiá-lo. Sentimos por consciência que também nós devemos cooperar para a desmistificação da propriedade privada e que devemos urgir, com tantos outros homens sensibilizados, uma reforma agrária justa, radical, sociologicamente inspirada e realizada tecnicamente, sem demoras exasperantes, sem intoleráveis clamuflagens. A injustiça tem um nome nesta terra, o latifúndio, e o único nome certo do desenvolvimento aqui é a reforma agrária. A igreja poderá fazer os maiores esforços para defender a verdade de sua mensagem, mas, se ela não a identificar com o amor comprometido na ação, esta mensagem cristã corre o risco de não oferecer ao homem de hoje nenhum sinal de credibilidade. Estas páginas são simplesmente o grito de uma igreja na Amazônia, a prelazia de São Félix, no nordeste de Mato Grosso, em conflito com o latifúndio e sob a imagineração social institucionalizada de fato. Não deixamos de ver o que é belo na natureza ou no progresso da Amazônia. O que nessa nossa Amazônia de trágico, o que nela se faz erradamente ou se omite, o que já não se pode mais tolerar, isso é que nós, por dever pastoral e por solidariedade humana, devíamos publicar. Dizer a verdade é um serviço e o propósito de dizer a verdade nos faz livres. Nossa amargura não é falta de esperança. Canuto, deixa eu ligar seu microfone. Está ligando. A palavra é toda sua sobre a carta. Gente, no dia 8 de agosto de 1971, Pedro aceitou a nomeação de bispo numa reunião que ele fez com a equipe pastoral e na qual também estava presente o Dom Tomás Balduini. 8 de agosto, no dia 10 de outubro, a carta estava pronta. Então foram dois meses para produzir essa carta. E essa carta foi possível porque havia uma pesquisa feita em São Félix do Araguaia pelo Hélio Opial, que já falou sobre isso. Havia um relatório da irmã Maria de Fátima Gonçalves sobre toda a realidade da saúde na região. E havia os arquivos com documentos que tinham sido feitos lá na região, cartas enviadas às autoridades e tal. Então, tudo isso foi juntado para formar essa carta. A carta, eu digo, é praticamente um retrato da realidade da região no ano de 1971, quando Pedro foi ordenado. Agora, a ordenação de Pedro provocou uma reação muito forte dos fazendeiros da região. Porque Pedro, nesse momento, ele estava participando de uma campanha missionária lá na Serra Nova, onde o grupo Bordom, os frigoríficos Bordom, se tornavam, diziam ser donos. E o pessoal dizia, esse padre aí, se virar bispo, vai dar muito trabalho. Então, um dos diretores da Bordom, junto com um padre que tinha frequentado a região anteriormente, foram até a anunciatura apostólica lá no Rio de Janeiro para ver se conseguiam impedir a ordenação de Pedro. Eles não conseguiram falar com o anúncio, um padre atendeu, eles não conseguiram o intento que queriam. Então, precisava dar um jeito, esse padre não podia continuar. e aí contrataram o Benedito Bocaquente, um pistoleiro a serviço dos fazendeiros da região, para eliminar a Pedro. Acontece que o Benedito Bocaquente não teve coragem de fazer isso. e ele depois deu uma declaração na Polícia Federal dizendo que ele iria receber mil cruzeiros, um revólver 38 e uma passagem para qualquer lugar que ele quisesse, se fizesse esse serviço. Ele fez essa declaração diante da Polícia Federal. Então, e Pedro, como estava na campanha missionária lá na Serra Nova, num barraco de palha, numa máquina Olivete pequena, foi lá que ele escreveu essa carta pastoral, que ficou pronta no dia 10 de outubro. E aí, ela foi lá para São Paulo para ser impressa. foi um tempo muito exíguo do 10 até o dia 23, era um tempo muito curto, mas se conseguiu que a carta ficasse, fosse impressa. Aí, a carta impressa já começou a ser distribuída no dia e a CNBB e o Pedro, no dia 12, ele acabou de escrever a carta no dia 10, no dia 12, ele escreveu no seu diário, sei que vai levantar contradição, mas penso que era um dever meu escrevê-lo. Não tem sido fácil. Em si, ele mesmo é um risco, quase um total desafio. Aí, a carta foi distribuída pela CNBB dia 9 de novembro, e a repercussão foi muito grande. O Boletim Notícias da CNBB qualificou essa carta de Pedro como um documento cheio de dores. O Jornal do Brasil publicou um editorial dizendo que a denúncia do bispo de São Félix não pode cair no vazio. Mas o Jornal Estado de São Paulo, a Folha, o Jornal da Tarde, que eram ligados ao agronegócio, aos grandes fazendeiros, o Jornal Estado de São Paulo fez uma matéria dizendo a má-fé e a demagogia desse bispo. E o jornal a Folha, o Jornal da Tarde escreveu o texto dizendo a injustiça do documento sobre a Amazônia. As autoridades também reagiram de várias formas. O presidente da Sudão, que era um coronel de igrejas, disse que o documento era um documento caluriador e subversivo. Os bispos do Regional Norte de lá de Belém reagiram e o Dom Lohr Scheider, o secretário da CNBB, falou tá bom, o que o coronel disse, eu queria ver que ele dissesse e provasse como fez Pedro o que ele disse. não é? Então, essa repercussão da carta foi em vários lugares, foram reproduzidos vários trechos da carta e a região começou a ser olhada com muito mais atenção pelos agentes federais da ditadura, que se apresentavam na região com os disfarces mais diferentes. Alguns chegavam lá que apareciam mendigos, não é? E, de repente, alguém via eles com uniforme militar, com as suas, todas as suas identificações. Então, essa carta pastoral foi um momento assim, marcante na história da igreja, marcou um momento especial, né? Que provocou que a igreja também assumisse uma preocupação bem maior com a realidade do povo, sobretudo, e com o povo do campo. Por isso, em 72, já, Pedro estava presente na criação do CIMI, e em 75, ele foi o que provocou, junto à CNBB, uma reunião de bispos e prelados da Amazônia de onde surgiu a Comissão Pastoral da Terra, que até hoje continua atuando na defesa dos direitos dos camponeses e camponesas. Então, hoje, a realidade da preladosia é muito mais complexa, muito mais complicada, né? Já não existe simplesmente as grandes fazendas e os posseiros aqui. Há uma presença muito variada de pessoas e o agronegócio hoje domina a região, né? Substituindo em parte a criação de gado, né? A floresta está sendo destruída completamente para dar lugar para a produção de grãos lá na região, né? Então, como o bispo Dom Adriano falou, esse ano, na comemoração dos 50 anos dessa carta de Pedro, foi lançada uma carta comemorativa, lembrando essa primeira carta, as mudanças que houve durante esses 50 anos e a realidade de hoje com todas as suas problemáticas presentes. Então, é isso, né? E isso exige de cada um e da prelazia toda um compromisso sério sempre ao lado dos pequenos e dos pobres. Muito obrigado, gente. Foi uma grande satisfação estar presente nessa live, né? E ter participado desse momento tão importante. 50 anos de uma igreja diferente, uma igreja que se marcou sobretudo por ser uma igreja que abriu espaço para religiosas, leigos e leigas se manifestarem em igualdade. O Papa hoje convoca a igreja para o sínodo sobre a sinodalidade. prelazia de São Férez do Araguaia naqueles primeiros anos viveu a sinodalidade que o Papa hoje convoca a igreja a assumir. muito obrigado. Obrigada, Canuto. A gente já caminha para o encerramento da live, mas é importante dizer que ela vai ficar disponível em seis canais. Na falta de um, são seis. Não tem como dizer que não vai achar a live na internet. A gente está com os amigos da prelazia, com o CIMI, CPT Nacional, Irmandade dos Mártires da Caminhada, Fundação Pedro Casaldáliga na Catalunha e também no canal Um Bispo Contra Todas as Cercas. Os companheiros da Irmandade dos Mártires da Caminhada pediram para colocar uma questão importante que é a memória de dois mártires. Então, vou colocar aqui na tela. Tirar aqui o banner dos canais. e nós temos duas memórias para serem lembradas na data de hoje. Nativo da Natividade que foi mártir da Reforma Agrária em 1985 e Vilmar José de Castro catequista e também da CPT em 1986. Respectivamente 36 e 35 anos de martírio de cada um deles que estejam presentes e nunca serão esquecidos. Canuto, Ana, alguma consideração final antes de a gente encerrar a nossa transmissão? eu quero agradecer mais uma vez e quero aproveitar a oportunidade da consideração final para fazer uma pequena correção que eu estava muito emocionada realmente eu estava muito nervosa até na hora do depoimento e eu acabei falando dando a entender de que o remo que estava na casa do Pedro quando eu conheci era o mesmo remo que ele usou na sagração e não é isso né eu me enganei ali na hora então peço desculpas o remo que ele usou na sagração ele deu de presente ao cacique Bororó tá bom então fica o registro muito obrigado a todos porque muitos daqui me ajudaram muito na minha caminhada aí do livro principalmente um bispo contra todas as cercas então tenho muito a agradecer a todos um grande abraço obrigada Canuto suas considerações finais e o livro se alguém quiser conhecer mais em detalhe tudo isso que a gente falou nesse livro a gente resgatou essa história a história dessa igreja durante esses 50 anos né então eu acho que alguém quiser aprofundar tá nas Paulinas tem eu também tenho aqui em casa se alguém quiser pode procurar indico muito o livro do Canuto viu um documento histórico importantíssimo muito bem então boa noite pra todas e todos podemos encerrar dizendo fora Bolsonaro só pra não perder o hábito fora Bolsonaro porque se a gente encerra uma live sem dizer fora Bolsonaro parece que fez alguma coisa errada então fora Bolsonaro e vamos seguindo na caminhada e eu tenho certeza que Pedro seria o primeiro a puxar essa palavra de ordem boa noite pra todas e todos boa noite a todos médica e Tu que sopras onde queres Vento de Deus gerando vida Sopra-me, sopra-me Sopra-me, sopro fecundo Sopra-me, sopra-me Sopra-me, sopro fecundo Sopra-me, vida em teu sopro Paz inquieta e esperança Paz inquieta e esperança Paz inquieta e esperança Paz inquieta e esperança Sopra-me, sopra-me Sopra-me, sopro fecundo Sopra-me, sopra-me Sopra-me, sopro fecundo Paz inquieta e esperança Paz inquieta e esperança Tu que sopras onde queres Dentro de Deus gerando vida Sopra-me, sopra-me Sopra-me, sopro fecundo Sopra-me, sopra-me Sopra-me, sopro fecundo Joga-me contra a injustiça Em furacão de verdade Deita-me em cima dos mortos Boca profeta a chamá-los Tu que sopras onde queres Dentro de Deus gerando vida Sopra-me, sopra-me Sopra-me, sopro fecundo Sopra-me, sopra-me Sopra-me, sopra-me Sopra-me, sopra-me Sopra-me, sopra-me Sopra-me, sopra-me